Hello everybody! Olá povo bonito, olá minha gente, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou a Elka Apolinari, sou a Sky aqui na Bolarte e hoje nós vamos falar sobre as bolsas mais babaladas do Fashion Week, isso mesmo. Vamos ver o que as pessoas estão querendo num cenário pós-pandêmico. E olha, rolou muita coisa, gente. E vocês aí, estão preparadas? Vamos começar falando sobre os brechós. Gente, é bem verdade que os brechós, eles caíram no gosto do consumidor, isso mesmo, que ficaram em casa e que resgataram as principais peças clássicas das grifes, que estavam nesses brechós, peças antigas, que passaram por uma curadoria e ficaram impecáveis e caíram no gosto da população. E o que foi que aconteceu? As grifes, ligadinha nessa tendência, correram e resgataram as suas peças nas passarelas. O caso de uma delas foi a Fendi, que criou a baguete, que é esse estilinho de bolsa aqui, gente, ó. Parece uma baguete mesmo de pão, esse tamanho mais achatadinho, que vai no braço aqui, ó. E ela trouxe de volta na passarela e tá aí. As bolsas baguete viraram hit de novo, gente. E está super em alta. Elas parecem pequenas, mas na verdade são compactas, por ter esse aspecto, assim, mais longínio. Cabe bastante coisinha dentro, fora que fica em charme, né? Pra você fazer aquele repial, aquela baladinha. E até pro dia a dia, pra quem gosta de peças menores, isso mesmo. Agora, vou te falar do segundo modelo que tomou de conta das passarelas, que foram as peças handmade. Que são as peças feitas à mão, peças de macramê, crochê e até as tramas em palha. Isso mesmo, gente, foi um boom. Marcas como a Etros, Alberta Ferretti, Cloé, trouxeram muito essa característica, gente, da trama, do macramê, de peças feitas à mão. Então, vocês podem abusar. Pode pegar alguém aí que tem prática e botar pra trabalhar pra vocês. Só que, olha, não são peças baratas, porque são peças feitas manualmente, com carinho. Todas demandam um tempo pra ficar prontas. Que é o caso de uma peça assim, gente, olha. Em crochê, com acabamento em madeira. Então, são peças muito valorizadas. Fora que você vai arrasar quando você chegar com uma peça assim. Pode investir que fica um luxo, elegante. Temos aqui na loja, né, Mari? Temos várias peças aqui na loja. Inclusive, tem as de palhinha também. Eu acabei não trazendo uma aqui agora, mas dá pra vocês entenderem que é que esse materialzinho assim de palha tá linda, tanto em caqueiras, quanto peças maiores nesse estilo de palha. Gente, outra peça que foi hit nas passarelas foram as bolsas com spike. Isso mesmo, o Valentino trouxe esse spikezinho aqui, tipo de... Parece uma pirâmide, tá vendo? A gente chama de spike, né? Conhecido como spike e deu um up na passarela com essas peças, gente. Deu um bafafá, deu o que falar. E a gente já trouxe em primeira mão pra vocês. Temos não somente esse modelo, mas temos outras peças também que você pode encontrar disponíveis no nosso site. E as cores estão lindíssimas. Olha que graça, gente. Arrasou, né? O Valentino, o Michael Kors também trouxe essa característica de spike. Então, já fica de olho aí com as anteninhas ligadas, porque isso aí vai rolar até. As peças vintage. Isso mesmo. A Prada, por exemplo, ela trouxe a sua Redition 2005. Foi um sucesso. E é justamente esse modelinho que vem como se fosse com um porta-nic, que é um porta-celular. Então, vocês vão ver muito essa característica de peças acopadas, juntas, né? Como essa aqui também, ó. Uma baguetezinha, tá vendo? E todas vêm com esses bolsinhos externos. Que, na verdade, nada mais é que um estilo bem utilitário. Isso mesmo. Então, todas as peças estão vindo com vários bolsinhos. Com bolsinhas penduradas. Também no estilo de belt bag, que é o cinto com bolsinha, gente. Isso aqui é muito trendy. Na passarela, vários trouxeram também essa característica. O cintinho, gente. A bolsa com o cintinho. A Versace trouxe essa versão. A Etros, a AutoZarra. Todas essas marcas trouxeram esse estilo do belt bag. Que é um cinto com a bolsinha. E detalhe. Cansou de usar a bolsinha, você consegue remover tranquilamente ela e usar somente o cinto. Ah, Elka, mas quando eu usar, eu acho isso estranho. Isso vai usar... Usa, gente. Dá um super style. Dá um start-me no seu visual, gente. Fica um luxo. E assim, é super diferente. Isso não impede de você estar também com a sua bolsa. Ah, Elka é muito pequeno. Cabe nada meu. Não tem nada. Põe pra fazer um charme. E pode ir com a sua bolsinha tranquilamente. Isso não vai atrapalhar o seu style, tá bom? Pelo contrário. Vai dar assim... Nossa, que antenada. Isso aí. Então, já pode investir. Temos também na loja, né Mari? Se vocês não encontrarem no site, chama no zap. Tem um link lá na bio do nosso app vizinho, sabe? Continuando com as peças vintage, vieram as peças da Bottega Veneta, essa de entreteatro. É um clássico da marca. É essa pecinha, assim, com essa trama, que também é feita à mão, gente, e virou sucesso. Temos também na loja. Ela pode vir tanto assim, com esse modelinho mais molinho de nuvem, como pode vir assim, ó, com esse modelinho, com esse Max impreciado. Tá vendo? Um pouco maior. Então, você vai encontrar ela em diversos tamanhos. E essa característica se deve à Bottega Veneta. Então, todas essas marcas resgataram seus modelinhos, que são clássicos, e estão de volta. E aí, gente, as multimarcas caíram em cima, todo mundo fazendo esse estilo de bolsa. E você já pode também apostar tranquilamente que é certo de vender, ou então de você usar pra estar em alta nesse tipo de peça. Agora, nós vamos falar sobre as tote bags, que são as bolsas que lembram o saco, que são bem utilitárias, são grandes, que, tipo, você joga a casa. Que é esse estilo aqui, ó. A Gucci trouxe esse estilo, Chanel trouxe esse estilo, tá vendo? Essa aqui eu peguei, ela tá meio silicone, com uma carinha mais de praia, de tipo, vou ali fazer umas compras e põe tudo dentro, esconde pro marido não ver, bem isso, tá, gente? Ou então, uma peça assim, ó, também tote, só que em couro. Olha que linda. Ainda vem com essa pecinha de bolsinho utilitário externo, que é uma raro. Dá pra você pôr no celular, no cartão, algo que você quer ter acesso rápido. Então, você joga tudo aqui dentro e tá pronta. Fora que as cores são uma mais linda que a outra, gente. Outra peça resgatada nas façarelas pelas marcas foi esse modelinho aqui da Fendt, ó. Um clássico, vocês vão ver bastante aí. Nós temos também. Claro que elas não veem igual, porque isso aqui não é réplica, tá, gente? Aqui é apenas uma inspiração. Mas você vai encontrar tudo, tudo aqui conosco, tanto pra você vender no atacado, quanto pro seu consumo pessoal. Nós temos dois sites onde vocês podem elaborar essas compras, vou deixar disponíveis aqui. E se não, vocês podem também chamar nesse WhatsApp aqui, ou vir em um dos nossos endereços que está localizado aqui. Na Rua Ribeiro de Lima, no bairro do Bom Retiro, coração de São Paulo. O maior colo de compras de atacado da América Latina, isso mesmo. Onde quer que você esteja, você pode ir direto pro Bom Retiro, que você vai encontrar calçados, acessórios, confecção de alta qualidade pra você arrasar nas vendas. Então, tá esperando o que corre pra cá. E aí, gente, pra gente encerrar com chave de ouro, as peças com correntes. Isso mesmo, nós vimos as correntes dando a da graça aí por volta de 2019. E elas foram um símbolo super importante. Pra gente que atravessou aí, vem atravessando toda essa questão de pandemia, né? Que a corrente, ela traz um símbolo de união, de força, de juntos somos mais fortes. Vamos superar tudo isso que nós passamos. E nós seguimos firmes com a corrente sendo um símbolo, né? De união dos povos, né? Das nações, pra lutar contra qualquer levante que aconteça na humanidade. Que a gente possa superá-los. Então, a correntinha, ela simboliza isso e ela continua com tudo. Várias grifes, como a Chanel, Versace, Balmain, Valenciaga. Todos vieram com essa característica da corrente em algum momentinho. Seja na bolsa ou seja no cinto, ela vai estar ali presente e você pode comprar com confiança. E foi isso que a gente separou hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós temos vários vídeos maravilhosos aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu, corre lá pra você não perder nenhum detalhe. Não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. Se inscreva no canal e deixa um like pra ajudar a gente, né gente? Beijo, tchau!